A Maip Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maip Cards. Os Vampiros vêm recebendo vários suportes ao longo dos anos, e em Battle of Caos, novos Vampiros vão chegar. Nesse vídeo, vamos conhecer a evolução desse deck e as novas cartas. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento, e me segue nas redes sociais para acompanhar tudo de Yu-Gi-Oh! Agora sim, bora pro vídeo! Antigamente, o Senhor Vampiro era um Boss Monster em muitos decks de zumbi que figurou no Meta Clássico. Você pode ver a história desse meta aqui no canal. No entanto, a primeira construção do deck como arquétipo de Vampiro focava no humilde deck do oponente do próprio deck. Ele recebe suporte da Magia de Campo Reino do Vampiro. A carta também ajuda nos efeitos do seu Senhor Vampiro, da Dama Vampira, do Duque Vampiro e da Graça Vampira. E também funciona com outros efeitos que afetam seu oponente. A Armadilha Dominação do Vampiro é muito útil para colocar o reino no campo, e também é uma invocação especial grátis do seu cemitério. A ideia principal por trás dessa estratégia era eliminar as cartas chaves do deck do seu oponente e controlar o campo dele. Os Vampiros também podiam se focar na Invocação Exceed, usando efeito de monstros como o Vampiro das Sombras e o Duque para invocar por especial Vampiros de nível 5, como cópias deles mesmo, ou o clássico Senhor Vampiro. E assim eles podem invocar o Bran, o Cavaleiro Vampiro Carmezim, que tinha um efeito único de invocar por especial os monstros do cemitério do seu oponente no seu lado do campo, mas apenas aquele monstro podia atacar durante o restante do turno. No entanto, você podia usar este efeito na fase principal 2, depois de todos os seus monstros terem atacados, e assim usar aquele monstro para outras invocações. Este era um efeito único, mas as novas cartas resgataram essa temática de renascer os monstros do oponente sob seu controle. O Feiticeiro Vampiro também é muito útil para ambos os objetivos do deck. Seu primeiro efeito permite que você busque qualquer monstro vampiro de trevas, ou qualquer carta de magia ou armadilha um monstro vampiro, e seu segundo efeito permite que você invoque por invocação normal um monstro vampiro sem oferecer tributo. Você pode usar o primeiro efeito para buscar o reino vampiro e o segundo para invocar o Senhor Vampiro ou a Graça Vampira para milar cartas do oponente. Ou você pode buscar o vampiro das sombras e seguir sua jogada para um rank 5. Com o passar do tempo, milar o deck do oponente provou ser muito fraco, já que muitas cartas podiam ativar efeitos no cemitério. E fazer rank 4 ou 5, outros decks faziam ir até com mais facilidade. Então o foco do deck Vampiro tinha que mudar. Assim chegou a coleção de deck builder Dark Savers. Foi aqui que o arquétipo Vampiro mudou o foco e agora ele girava em torno da manipulação de pontos de vida. afinal o vampiro vive de sugar vidas para usar as suas habilidades. Alguns desses novos monstros exigem que seu controlador pague pontos de vida para ativar seus efeitos, como busca no deck, proteção contra destruição, aumento de ataque, ressurreição de monstro e até troca de controle. Para cobrir esses custos, algumas de suas magias e armadilhas têm efeitos de aumentar os pontos de vida do jogador. Seja fazendo com que os vampiros inflinjam dano de batalha a seu oponente como na domínio vampiro, ou impedindo ativação de cartas como na dominação do vampiro. No entanto, esses novos vampiros também davam suporte a outras estratégias. Na verdade, seu novo monstro boss, o monstro Exceed Sheridan Vampiro Dampiro, pode tratar qualquer monstro que você controla que pertence originalmente ao seu oponente como nível 6, e isso facilita muito a sua invocação Exceed. Além disso, com o lançamento do seu novo monstro Link, a Vampira Sugadora, o deck de vampiro podia explorar mais estratégias em conjunto com o mundo zumbi. O primeiro efeito da Vampira Sugadora permite que você invoque por tributo qualquer monstro usando o monstro zumbi que seu oponente controla, o que é útil pois muitos monstros vampiros são de nível 5 e 6. E ainda, o segundo efeito da Sugadora vai te dar uma carta a mais por turno quando um zumbi for invocado por especial de qualquer cemitério. Um Link tão bom que é usado em todo o deck zumbi do jogo. Na Fantasmas do passado, o Drácula ganhou uma nova versão na forma do Vampiro Voivode, que se for invocado por invocação normal, você pode escolher até 2 monstros no cemitério do seu oponente. Invoca esses monstros por especial no seu lado do campo em posição de defesa, mas seus efeitos são negados. Esse efeito é relativamente fácil de ser alcançado na estratégia do deck, já que você pode usar a Vampira Sugador e o Mundo Zumbi para invocá-lo tributando 2 monstros do oponente. E ainda, ele é uma negação que mesmo sendo específica, pode ser útil em algum momento. Quando um efeito de monstro for ativado, enquanto um ou mais monstros com seu mesmo nome estiverem no cemitério, você pode negar a ativação. Seu outro efeito diz que se um ou mais monstros forem invocados por especial do cemitério do seu oponente, você pode oferecer 2 monstros como tributo. Invoque esse monstro por especial do seu cemitério. Você só pode usar cada efeito de Vampiro Voivod uma vez por turno. O interessante é que esse Vampiro é de nível 8, então tinha que ter um rank 8 para representá-lo, e esse Exceed vai chegar em Battle of Chaos. Então vamos conhecer as novas cartas do tema. Primeiro, o Vampire Ghost Ogre, um zumbi de nível 3 com 1500 de ataque e 0 de defesa. Se esse card for invocado por invocação normal, você pode enviar um outro card Vampiro da sua mão ou campo virado para cima para o cemitério. Adicione um monstro Vampiro de nível 4 ou maior do seu deck para sua mão. E se o fizer, envie um monstro Vampiro de nível 2 ou menor do seu deck para o cemitério. Durante a fase principal, efeito rápido. Você pode banir esse card do seu cemitério e pagar 500 pontos de vida. Imediatamente depois desse efeito resolver, invoque por invocação normal Monstro Vampiro. Você só pode usar cada efeito de Vampire Ghost Ogre uma vez por turno. Essa carta acelera muito a estratégia do deck, já que você faz duas coisas importantes para ele em um único efeito. Adicionar os vampiros maiores que você quer invocar e enviar os menores que você quer ativar os seus efeitos no cemitério. E depois você pode usar esse monstro como Link e vai poder usá-lo no cemitério para fazer mais uma invocação normal. E falando em invocação Link, o tema ganhou a Vampire Fascinator, um Link 3 do atributo Trevas com 2 e 400 de ataque que tem esse efeito. Dois mais monstros, incluindo o monstro zumbi. Se esse card for invocado por invocação Link, você pode escolher o monstro no cemitério do seu oponente. Invoque-o por invocação especial do seu lado do campo em posição de defesa. Você também não pode invocar monstros por especial pelo resto do turno, exceto o monstro zumbi. Você pode tributar o monstro vampiro e em seguida escolher o monstro que seu oponente controla. Assuma o controle dele até a fase final. Você só pode usar o arco a defeito de Vampire Fascinator uma vez por turno. Ela também segue a temática clássica dos vampiros, que é renascer monstros do oponente e controlar monstros do oponente. E também pode funcionar em dex de zumbi no geral, apesar que todo o seu potencial só será alcançado em dex do tema. E agora a evolução do Boivode, a forma transformada do Drácula, o diabo, o dragão. Sua nova versão exige, chamada de The Undead Vampire. Um zumbi de trevas com 3000 de ataque e 2800 de defesa. Seu efeito diz, dois mais monstros de nível 8. Se você usar um ou mais monstros com nível, que é propriedade do seu oponente para invocação exige desse card, trate-os como nível 8. Nenhum jogador pode escolher esse card com efeitos de monstros invocados por especial de qualquer lugar que não seja o cemitério. Você pode desassociar uma matéria desse card? Envie os quatro primeiros cards do deck de cada jogador para o cemitério. Então, se um ou mais monstros foi enviado para o cemitério com este efeito, você pode invocar por invocação especial um deles no seu lado do campo. Você só pode usar este efeito de The Undead Vampire uma vez por turno. Esse monstro carrega todas as estratégias dos decks de vampiro em uma única carta. Milar cartas do deck como no clássico, usar monstros do oponente para fazer invocações e renascer monstros do cemitério dele para você. Pensando na evolução dos decks de vampiro, esse monstro está no topo. Será que teremos algo mais para evoluir nos vampiros? Comente aí o que você acha desse tema. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos. Se você quiser, vire membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.